Você sabia que o SBT tá botando pra quebrar? Sabia! Sabia que cada vez que passa o SBT, cada vez que tá subindo mais audiência? Sabia! Sabia que quem assiste o SBT tem muito mais sorte na vida? Sabia! Tá assistindo o SBT? Tô! Então ela vai brincar na porta dos desesperados! O programa Hora do Capeta marcou a infância de muita gente. Este gostinho que você está vendo, cara aqui, ó! Quem foi criança nos anos 80, certamente teve vontade de participar da porta dos desesperados. Não, cabeleira! Cabeleira! Vai com tudo! Vai, cabeleira! Vai! Só se pra você, respira fundo! O Brasil está torcendo! Fala assim, meu Brasil querido! Meu Brasil querido! Me ajude agora! Me ajude agora! Eu quero dar uma bicicleta! Quero que eu esquece! Cruza o dedinho em casa! Cruza o dedinho em casa! Aí, meu chapa! Agora! Agora! Todo mundo torcendo o dedinho pra ele! Vai lá, careca! Vai lá, cabeleira! Cabeleira! Vamos lá! Vamos lá! Força pra você! Vai! Vai! Para! Vem cá, Fabiana! Vem cá, Fabiana! A bonequinha! Toma! Ele deve abrir a três ou a quatro! É porque é a três ou a quatro? A três! Três! Careca! Toma esse brinquedo e vai embora! Tchau! 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 Vai embora! Tchau! Quer abrir a porta? É! E se sair um monstro! Não importa! Não importa! Ele não quer o brinquedo! Agora! Ele não quer o brinquedo! Agora! Calma, careca! Careca! Vai com calma! Vai com calma, careca! Agora sim! Chegou o momento final! Meu chapa! Respira fundo agora! É o teu momento! É a tua hora agora, meu chapa! Que toquem os tambores malucos! Que toquem as pornetas! Que contem tudo! A vontadezinho! Sai correndo! Vai! 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 Sai correndo! Sai correndo! É o meu chapa! A bicicleta! Melhor da vida é dar presente! Todo mundo gritando! Vai! Vai! Força! Força! Vai! É o meu chapa! 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 Já é o meu chapa! É o meu chapa! Apareceu uma mão. Cadê a mão? Quer mudar? Qual você quer? A dois. A dois? Vem para a dois. A água ganhada! Calão de toqueiro! Tinha gente, eu lembro que tinha gente que falava assim, ah, mas fica judiando de criança, criança assusta. Assustava, mas depois passava. Para eles também era uma grande brincadeira. E ele tinha uma empatia muito grande com o público. Até hoje tem, ou seja, é uma figura extraordinária. Dentro e fora da televisão, ele é uma figura querida. Ei, quero brincar! Que eu? Ela está desesperada! Grita! Puxa o nariz e grita! Puxa a língua e grita! Rola no chão, rola no chão! Sai na dame, sai na dame! Tem que parecer uma baleia! Jacaré! Ela está desesperada! Ela está desesperada! A mão! A mão! Deixa eu chegar! Olha a mão! 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 Olha o detalhe da mão! Olha a mão! Vai! Mas só desespero não adianta. Para brincar, era preciso ter boas notas também. E para aqueles que gostavam de jogar futebol, Sérgio Malandro criou um personagem que virou o ídolo da garotada. Olha só, olha lá, está pedindo cuidados ali, está pedindo para ser apanado. Será que ele vai dar conta do recado hoje? Será que ele vai pegar os pênaltis? Quem nunca quis marcar um gol no goleiro Malandrovesque? Primeiro pênalti para o Fluminense. Morreu, bateu, perdeu. O balanço dele fez ali, olha lá, olha lá. O que é isso, olha a saudação dele. Ele tem uma pescada de pé na direita, agora vai bater, gol, 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 gol. Gol! Nascido no Dia das Crianças, Sérgio Malandro é um talento sem igual na televisão brasileira. O capeta em forma de guri começou a fazer sucesso no programa Silvio Santos, com muita monecagem. Toda essa energia precisava de um lugar próprio na TV. O sucesso desesperador chegou rapidamente. O jeitão despojado de Sérgio Malandro rendeu até uma série. Meu nome é Sérgio Malandro, me dá licença que eu quero descansar. Estou saindo do meu barranco, meu! 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 Jurado, ator, apresentador e em dia brado. O capeta em forma de guri tinha acesso livre ao imaginário infantil. E hoje faz parte das boas lembranças de muita gente. Ele ganhou a bicicleta! O capeta em forma de guri. Uma panela... Abre a porta! A bora de foda! Ai, abre a porta! Agora! Ganhou! Hora do capeta! Capeta do... Hora do capeta! O Sérgio Malandro foi outra pessoa que marcou a história na programação infantil do RTV. Vamos aqui, vamos conversar, vamos conversar. É, é, senta aqui no banquinho, senta aqui no banquinho, vamos conversar, senta aqui. O malandro, você não vai me roubar! Senta aqui, senta aqui. Tá bom, tá? Quanto você vai me pagar? Ó, nós prometemos de pagar quanto? Amanhã. Só que esse amanhã não vai ser... Pé, 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 do maloca. Calma, calma, cê querido. Que dia é hoje? Hoje é hoje. Ontem foi ontem? Ontem foi ontem. E amanhã quando é que é? Amanhã. Então é hoje. Ô, malandro, vocês estão me enrolando de novo. Perfeito. Vocês estão me enrolando. Tchau. 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 Tchau.